Há mais de um ano trabalhando de casa por causa da pandemia, Maura ficou desesperada quando o computador apresentou defeito. Tinha vencido a garantia dele dia 17 de janeiro. Quando foi dia 20 de fevereiro, ele pifou. Eu falei, não, não é possível, não estou acreditando nisso. Com a pandemia, parte dos trabalhadores teve que aderir ao home office. Com o ritmo intenso em casa, as máquinas começaram a apresentar defeitos. E é justamente nessa hora que muitos decidem comprar uma nova. Mas atenção, dependendo do problema, consertar pode ser mais vantajoso. Dependendo da máquina, do tipo de problema, do que ela apresenta, que o cliente chega, compensa consertar. Porque se você for pegar uma máquina, hoje, no valor de 6 mil reais, e o conserto for de mil a dois e quinhentos, compensa. Então, é mais válido o cliente consertar e gastar esse valor do que ele comprar uma máquina de 5, 6 mil reais. Ainda mais nessa crise de hoje. No caso da Maura, o investimento no conserto compensou. As demandas de consertos de computadores cresceram consideravelmente desde o começo da pandemia. Aumentou significativamente. De abril até agora, mais ou menos os 80, 85% das pessoas estão preferindo. Além de consertar, ainda melhorar ainda mais o desempenho da máquina. Justamente para quem é professor, quem é aluno, quem trabalha embarcado, mas não pode embarcar e trabalha em home office. Então, o aumento disparou. Quem também está aproveitando essa onda no crescimento na área de manutenção é o Marco, que por mês realiza uma média de 10 consertos de computadores. Houve esse aumento considerável, né? As pessoas procuraram desesperadamente, porque todo mundo tem um computador em casa. De repente, um computador velho. Ah, eu quero recuperar aquele computador porque não tem um dinheiro para comprar um novo. Então, lá vai o técnico, a função do técnico em tentar recuperar o computador. Ah, eu quero recuperar o computador.